De volta ao vivo com o Magazine nessa segunda-feira, 4 horas 34 minutinhos, fica de olho aí pra você não perder a hora, hein? Daqui a pouquinho tem mais prêmios pra você, brincadeira, e agora é hora de informação. Por isso eu vou agora direto ao vivo pro estúdio do Cidade Alerta Amazonas, conversar com o Mário Serza Filho e saber o que foi destaque no fim de semana. E hoje, nessa segunda-feira, oi Mário, cadê o Mário? Apareceu? Aqui... Muito boa tarde a você, Mário, tudo bem? Boa tarde, minha amiga, boa tarde, Lúdia, boa tarde, Dália, você que tá comprando o Magazine. Aqui tá tudo tranquilo e favorável, primeira de luxo, olha o mosquito aqui, olha o mosquito aqui. Acontece, né, mochitinho. Pois é. Mário, como foi o seu fim de semana? Meu fim de semana foi tranquilo, foi tranquilo, né? No sábado eu estive lá no bairro Alvorada, depois me levaram pro almoço lá no bairro da Raiz, na casa de um pessoal lá de Beruri, não é isso? Uma família de Beruri, não é esse mesmo, não do município? E aí no domingo eu estive naquele evento lá da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, um evento que tem lá que é uma exposição de aviões, essas coisas. Foi tranquilo e favorável, foi desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Aproveitou bem o fim de semana, né? Daqui a pouquinho, quando você estiver aí dando as informações pra gente, vou pegar ali o meu celular rapidinho, que eu tenho um recado de uma fã pra você que eu encontrei lá no Super Bazar da Cris. Ah, foi? Daqui a pouquinho eu vou dar o play aqui, dedo no play, eu vou dar o play aqui no meu celular, não sei se a gente vai conseguir ver. Ah, você vai mostrar aí? Vou mostrar aqui no meu celular, depois que você trouxer as informações pra gente, que é o tempo que eu pego aqui, que eu esqueci de pegar quando voltou do intervalo. Mas vamos lá, Mário, o que você traz pra gente no Cidade Alerta Amazonas de hoje? Olha, Nath, você que acompanha o Magazine, um jovem de 25 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira, simplesmente apareceu morto em uma região de mata, uma região de mata lá em Iranduba. O que é que aconteceu? Esse jovem de 25 anos é mototaxista, saiu da casa onde mora, no bairro Zumbi 2, falou pra mãe o seguinte, Mãe, eu vou ali lanchar e volto daqui a pouquinho. Só que ele jamais retornou. A mãe e os familiares, logicamente, desesperados, procuraram a todo momento por esse jovem. E aí apareceu, mas infelizmente apareceu morto. Você tá vendo as imagens do funeral, do enterro, na verdade, desse jovem de 25 anos. E a família, viu, Nath, você que acompanha o Magazine, acredita que esse jovem, que esse mototaxista, o Jonathan, foi vítima de um latrocínio, de um latrocínio, que é o roubo em que ocorre morte, né? Porque não é roubo seguido de morte, porque, na verdade, a morte pode vir primeiro do que o roubo, né? Então, sempre eu costumo falar latrocínio, roubo, em que ocorre a morte, né? Que tem como consequência, na verdade, a morte. E aí você vai vendo essas imagens lamentáveis, nossa equipe de reportagem esteve por lá, conversou com os familiares e eles acreditam nisso, né? O jovem, ao que a nossa equipe apurou, não era envolvido com nenhum crime, né? Não era envolvido com o mundo do tráfico de drogas e, a princípio, seria, na verdade, um latrocínio, né, Nath? Entendi, Mário. É complicado mesmo a situação, né? Infelizmente, estava desaparecido aí e foi encontrado morto. O que pode não ter acontecido com esse jovem, né? Daqui a pouquinho você traz os detalhes no Cidade Alerta, Amazonas. E é claro que tem muito mais notícia também, né, Mário? Sim, nós vamos, né, mexer novamente naquele assunto lá da lotérica, né, que aconteceu nesse final de semana, nesse assalto que acabou aí os criminosos usando os reféns como escudo humano, né? A gente também vai repercutir mais ainda esse caso, vai trazer novos detalhes sobre esse crime que chocou não só aqui o Amazonas, mas como em todo o país, né? Pois é, e já parabenizar também aqui, né, o trabalho da polícia, que foram, assim, impecáveis. Já deixo aqui também os parabéns aí aos nossos policiais. Agora, Mário, deixa eu te mostrar aqui, então? Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui o recado da Marta Rocha, ao vivo aqui pra todo o Amazonas. Vamos ver aqui, vou dar o play. Fecha aí, fecha aí. Dedo no play, peraí, deixa eu colocar aqui. Peraí, eu não sei se a gente vai conseguir ouvir, vou tentar usar aqui no microfone. Vai, é que você faz ao vivo, você vai se bora. Deixa eu aumentar, calma, calma, aumenta calma nessa hora, gente, que tá ao vivo. Peraí, um minutinho, vamos voltar aqui. Vamos lá, dedo no play. Oi, Marcela, eu vou botar fã, é desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Quero te agradecer pelo seu excelente trabalho e Deus te abençoe. Tu assiste mesmo, né? Eu assisto desde o começo até o final, até a Universal. Ela diz até o fim que ela assiste desde o começo aqui a programação até a Universal. Conseguiu ouvir? Sabe o pessoal de casa que conseguiram ouvir? E acho que esse, como é que é o nome dela? Coloquei aqui no meu microfone. Deu pra ouvir, minha diretora? Deu, mais ou menos, né? Sim, ela diz, oi, Mário César Filho, eu te assisto até o final. Deu pra ouvir tudo direitinho. Como é que é o nome dela? É a Marta Rocha, lá do bairro da Glória. Eita, Marta Rocha, do bairro da Glória. Dedo no play, vai, Marta Rocha. Olha que bacana isso aí, hein? Isso pega, né? Cheguei pela janela, de dedo no play, eu falo, poxa, mas não sou eu que falo isso. Mas tudo bem, dedo no play, vai. É uma piada, olha. Eu deixo você usar à vontade, amiga, você pode. Tá certo, Mário, obrigada pelas informações, viu? Até daqui a pouquinho. Um abraço, um abraço. Até já. E olha, agora é o seguinte, a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vai falar sobre tatuagem. Mas não é assim aquela tatuagem que você vai, né? Ali num tatuador pra fazer, porque quer fazer uma florzinha, um coraçãozinho, um desenho, um básico, normal, não. É o seguinte, a tatuagem, gente, vocês sabem que é uma arte que tem no próprio corpo, né? Assim, que a gente usa o próprio corpo humano como tela. E é uma arte permanente, que ao longo dos séculos, ela se popularizou. E hoje, muita gente já usa essa tatuagem como forma de esconder cicatrizes. Mas a tatuagem, ela também tá ajudando quem vem enfrentando, ou quem já enfrentou, na verdade, né? O câncer de mama. Muitas mulheres procuram um tatuador pra esconder, né? Algumas cicatrizes que restaram aí desse sofrimento, dessa luta contra o câncer. A gente vai conhecer agora esse lindo trabalho. Rodô. Adriano já trabalhava há três anos como tatuador quando decidiu usar o material de trabalho para atender pessoas sobreviventes do câncer de mama. O Tudo por um Sorriso é uma ação social que começou em 2015. Foi inspirado, infelizmente, em uma perca que nós tivemos na família, que foi a morte da minha tia. Nós a perdemos para o câncer. E desde então, eu fiquei pensando em como eu poderia ajudar a sociedade, ajudar as pessoas que passaram por esse problema a ter um pouco, pelo menos, da autoestima resgatada. Muitas mulheres que enfrentam o câncer de mama acabam passando pela mamoplastia, que é a redução da mama, ou a mastectomia, que é a retirada total da mama. No computador, Adriano mostra como é possível, com tatuagem, fazer a reconstrução da auréola e tatuar um novo mamilo nessas mulheres. Uma vez paciente da mastectomia, ela chega até o tatuador com a área da mama com a pele lisa, como se não fosse um seio. Então, o que o tatuador faz é desenvolve o projeto, a gente faz a projeção do que seria a areola, que é a parte anatômica do seio, e a mama em si, o bico do seio. E aqui já é um trabalho já realizado. O que nós estamos vendo aqui não é um seio normal, é um seio trabalhado com a técnica de realismo, onde o tatuador aplica a sua técnica para desenvolver a aparência de um seio normal. O estúdio de Adriano oferece esse serviço de graça e ainda, neste mês de outubro rosa, ele tem recebido clientes interessadas em outra tatuagem. É um coração que as clientes que desejam aderir à campanha ganham de presente. um incentivo para ajudar na conscientização. Funciona como um lembrete, para a gente estar sempre se cuidando. Samy, ele está admirando aqui a mais nova tatuagem. Demorou quase nada, né? Poucos minutos e já ficou pronto. Foi muito rápida, muito rápida mesmo. Estou muito encantada com a minha tatuagem, principalmente porque se trata de uma ação social, e eu fiz em prol desse projeto muito bacana do Adriano, e que agora eu faço parte porque eu apoio e tenho meu coraçãozinho também. E nessa corrente do bem, qualquer pessoa pode participar. Se vocês conhecerem qualquer pessoa que esteja passando por esse problema, eu peço para que vocês entrem em contato ou comigo, ou peçam para que elas entrem em contato comigo através do meu Instagram, que é o adriano.machado.tattoo. Ela vai ter acesso aos meus trabalhos como tatuador. E através do meu WhatsApp, que é o 92-982-35-3003, ela vai poder ligar para mim ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e aí eu posso tirar todas as dúvidas que ela venha a ter. O Adriano é um dos tatuadores que fazem esse projeto aqui na nossa cidade, e que às vezes quem olha de fora, que não passou por uma situação como essa, deve pensar, ah, mas é a tatuagem, não vai ficar igual, não fica real. Mas olha, já melhora muito a autoestima das mulheres que por conta do câncer de mama perderam ali parte ou a mama inteira. Então assim, é um trabalho lindo que faz a diferença na vida delas. E parabéns, viu Adriano, pelo seu trabalho, pela iniciativa. E para as mulheres que de repente passaram por um câncer de mama, que perderam parte ou mesmo a mama inteira fizeram o processo de reconstrução, que não conheciam o trabalho, agora já sabem onde procurar. Pois é, e tem muitas mulheres que às vezes tem medo da tatuagem, que tem receio, ou mesmo que tem aquela coisa assim de, ah não, nunca gostei de tatuagem na minha vida, nunca gostaria de fazer uma tatuagem, mas às vezes acabam enfrentando uma situação como essa, enfrentando um câncer de mama, e acabam sim optando por fazer. Até porque não é uma tatuagem estética, é uma tatuagem, como a gente pode dizer assim, que pode melhorar ali a sua autoestima, né? Não é uma coisa que a pessoa pensa, ah, vou fazer ali um desenho de uma borboleta, um desenho em homenagem ao meu filho. Não, é algo pra você mesmo, que você vai melhorar muito, vai elevar a sua autoestima, e eu tenho certeza que vai, gente, você vai ficar assim, maravilhada se você realmente já enfrentou um câncer de mama, e às vezes a mulher, ela fica com vergonha de tirar a própria roupa, porque tem muito isso. Eu já recebi muitos e-mails, é, pra participar do Padre Nath Quero Mudar, de mulheres sim, que já enfrentaram o câncer de mama, e que falavam pra mim que tinham vergonha de tirar a roupa na frente dos outros, de repente na frente do próprio marido. Então quer dizer que isso acaba, é, trazendo muitas outras situações de problema na vida dessa mulher, né? Porque ela vai, é, perdendo a autoestima, depois acaba entrando num quadro depressivo. Então quer dizer, uma coisa vai encandeando a outra. Então se você gostou aí do trabalho do Adriano, de repente se quiser fazer, ou procurar mesmo uma outra pessoa que faça, eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua vida e vale muito a pena, viu? Bora brincar agora? Vamos! Liga pra gente, hein? 21, 23, 10, 20 agora é brincadeira do meu tambaqui, pra você que acompanha, valendo um ensaio, book digital, ainda em homenagem ao meio das crianças, ou seja, pra crianças a partir de 5 meses, e aí tem direito a um look, 10 fotos ali digitais no CD, um oferecimento é, do meu tambaqui com a super book pra você, 21, 23, 10, 20, liga pra participar, olha a coisa mais fofa, gente! Muito lindo, né? Então liga pra gente, porque tá valendo agora esse prêmio pra você, vai, toca, toca, telefone! Será que já tem gente na linha? Tem! Oi, boa tarde! Boa tarde! Tudo bem, quem fala? A Márcia! Márcia, você fala de qual bairro, Márcia? Do Parque das Nações! Obrigada pela participação, pela audiência, pessoal do Parque das Nações ligadinhos aqui no Magazine! Márcia, você tem filho ou filha em casa? Sim! Quantos anos? Três filhos, eu tenho duas netas! Eita! Pode ser pras netas, então, né? É uma garotada aí, hein? Mulher de Deus! Vamos lá, então, olha, seguinte, se você levar esse prêmio pra casa, a gente depois quer ver as fotos, viu? Vamos lá, escolhe pra gente um número de 1 a 6, qual você escolhe? Dois! Dois! Bora virar, então, pra ver! Pode ser de cores diferentes! Ixi, muito vago, pode ser muita coisa! Mais um número, mais um número! Quatro! Quatro! Tomara que seja uma dica melhor aí, porque essa foi muito vaga! É necessário apontador para fazer a sua apontada, você que tem aí vários filhos, netos, acho que já sabe, né? Precisa apontar e pode ser de cores diferentes e de muitas cores! Agora tá muito fácil, hein? Já tem uma ideia? Lápis de cor! Lápis de cor? Isso! Será? Será que é lápis de cor? Tem certeza? Sim! Tá, vamos fazer o seguinte, bora virar mais um número? Pra gente tirar aí essa dúvida? Escolhe um número pra gente! Seis! Seis! Vamos ver, então, o número 6, o que o peixinho tá dizendo! Normalmente é utilizado por alunos! É, né? Lápis é normalmente utilizado por alunos! É o seguinte, vamos virar, então, o peixão dourado e ver se é lápis! Vamos ver? Pode virar o peixão! É lápis! Parabéns! Agora vai ter que decidir aí pra quem que você vai destinar esse book digital das crianças, pra qual das netas faz um paroímparo aí, e depois mandar foto pra gente, viu? Beijo pra você, obrigada pela participação! Beijo! Continua na linha, tá bom? Pra falar com a nossa produção, não vai desligar o telefone, não! E olha, agora a gente vai pra um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais brincadeira pra você! Tem muita coisa boa e tem também receita gostosa? Isso! Uma receita, uma sobremesa dos sonhos! Tem gelatina, creme branco e chantilly! É daqui a pouquinho! Fica aí que a gente já volta! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto